DECLARAÇÃO NÊ HATOU-SE PRIMEIRO-MINISTRO TARUMATAN RUAK HAFÊN A SORUMALO HOCEF ESTADO JUZERAM ZORTAN HODE DISCUTE CON NOVA PROGRESSO NO DESAFIO NEBÉ A SORU DURANTE MANDATO TARUMATAN RUAK ATÉTEN SORUMUTO HOCEF ESTADO NÊ IMPORTANTE ATUBELE HALO REVISÃO BA SUCESSO NO DESAFIO SERVIÇO GOVERNIAN DURANTE NÊ BÁ SEFESTADO ATUBELE HARRE NO TETO MOLO GOVERNO DASIA HAHUNIAKNAR MAIS MENES PONTO RUA NEVE A MECOLIAMO COM SUA EXCELÊNCIA SEU PRESIDENTE DA REPULITO ATÉTENO VIDAM ACA CONABAN A REPORTO INICIALMENTE PLANEIA PARA TRÁS LANCAMENTE DEZOITO SE LA SALE DEZOITO 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 E FUNDA DA OCNEMAS LÁ CONCEGEM E A MARÉ RELANDALA NÃO SÁMAKA BELÉ DESEMBOLTEI A CAREXE E RETEMPO SEGUNDO MAKA TRANZIÇÃO O ÚLTIME ENCONTRO CONSEGEM DE MINISTROMIENTES ACONTECE DIA 7 DE JUNHO O LORONEBÉ, TRIBUNAL, RECURSOS, SEFOS SAI CONFIRMA NINIA RESULTADOS NO, SAI IEL JOURNAL DA REPUBLICA E DEPOUS NU DIA SEGUINTE NET, AMI HINDE ITAMO NUÉ MÉMDOS NONU GOUVERNN NU PARA MELE MAILE SI NUÉ ENTREGA TRANZIÇÃO TARU MATAN DUAKMOS CONGRATULA CITADAN RUTUNEBÉ MAKFO ONNA CONFIANÇA TOMAK LE HOCEI LI PARTIDUNEBÉ ATO FORMA GOUVERNDA SIAN E LE SAM PARLAMENTAR TINANEM APROVEITA OPPORTUNADEMÉM PARA BANIZAN PARTIDO SIRA RUTUNEBÉ PARTICIPAR ELEIÇÕES EM ESPECIAL PARA PARTIDO VENCEDOR SENIOR TEI AGRAVECEMOS O CIDADÃO SENIOR PARTICIPAÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E HÁ PROBLEMAS QUE QUANTE QUANTE MAS COMPARAM ALEÇÃO CERCEIRO CADA VEZ MAIS NINÉC NINÉC E TÁ DEA MELHORA E DENÉCREDIBILIZA O TENÉCREDIZIO NECEN PAIS UNMÉBÉ VALURIZA SISTEMA DEMOKRATICO O ESTADO DE DIREITO CONNABA TÍMULLESTE NI ADESAMBA ASEAN ANTES NÉ PRIMER MINISTRO DÉCLARA ONÁ PRECISA SERVISU MAKAS TAMBA TÍMULLESTE SIDAWQIHA CONLISÃO NEBÉ DIAK ATU SAY MEMBRU PERMANENTE ASEAN JOAN BOSKU DIAS BEN VIVIND EXIMENIS CEMEN O que é isso?